Música Em se tratando da Bíblia, vou relatar com respeito Ela está que em seis dias, Deus fez o mundo perfeito Descansou no século dia, na Bíblia está deste jeito Pra que tudo fosse feito, Deus trabalhou sem parar Fez tudo numa semana, terra, astro, céu e mar E ainda tirou um dia para poder descansar Música Diz que Deus mandou montar uma larga especial Pra de todas as espécies, Noé juntar um casal Pra apropriarem depois do dilúvio universal Música Herodes foi um poçal e Dalila traiu sanção A serpente foi ao Éden, enganou Eva e Adão A Bíblia diz essas coisas, não sei se é verdade ou não Música Diz da prostituição que a Madalena foi grave Se ajoelhou aos pés de Deus, pediu perdão, foi destaque Quem da vida nunca errou, batia pedra e adaque Deus quando viu o achar que os homens de pouca fé Quis matá-los com dilúvio, com exceção de Noé A Bíblia diz que é verdade, quem é que diz que não é A Virgem de Nazaré teve o ventre iluminar O Divino Espírito Santo a fez mãe do Filho Sagrado Esta única mulher que foi mãe sem ter pecado Moisés por Deus inspirado fez até o mar cegar Zé Diego Egito não quis a mulher me cultivar A Bíblia diz que é verdade, não sei se pode provar Moisés teve que provar para o rei poder de sobra Pegou cobra, virou vara, jogou vara, virou cobra Deus de Deus com sentimento ele executou a obra Abraão com fé de sobra, quis queimar seu inocente Ló engravidou as filhas, mesmo sendo justo e crente São histórias esquisitas, mas diz que a Bíblia não vende Golias forte e valente com um devorce sorriu Mas com a pedra da funda que Davi lhe sacudiu Lhe acertou no meio da testa e rápido o gigante caiu Jonas a lei transgrediu e foi fatalmente engolido Por uma grande baleia, mas depois foi devolvido A história é duvidosa, mas da Bíblia eu não duvido Salomão em raivecito demonstrou sabedoria Quando afirmou para as mães que a criança partiria Nas respostas dadas ele depois descobriu a que mentir Amém